Nós tivemos situações em que era a sexta vez em que os técnicos estavam indo no mesmo imóvel e ele continuava reiteradamente, continuando com a infração, utilização dos equipamentos. Em determinadas situações, os infratores mesmos tiram uma peça do equipamento que não permite que a gente carregue o equipamento para um outro lugar e retire ele de lá. E retirar uma peça não vai evitar o uso do equipamento na sequência que já foi o que aconteceu. Então ele mesmo retira a pecinha dele, guarda e depois coloca lá de novo. Os infratores não são. Hoje nós não temos o produtor rural, o coitado. Esse não está sendo penalizado desta forma. As exceções que são a inutilização são para casos muito além de uma simples infração administrativa. Não é porque ele invadiu um pouquinho ali da reserva. Eu errei no cálculo e invadiu um pouquinho. Nós retiramos em loco mais de mil equipamentos. E esses equipamentos foram direcionados à utilização das prefeituras, de órgãos públicos, foram utilizados pelo corpo de bombeiro no próprio combate a incêndios. As exceções, elas têm justificativa porque são práticas reiteradas de infrações cometidas por infratores que vão muito além de um simples produtor rural que está trabalhando na sua terra. Não foi apenas um erro, digamos assim, um engano. Estava todo mundo sabendo muito bem o que estava fazendo. Nessas situações, não é nesses casos que se aplica a excepcionalidade da inutilização. São em casos extremos. Mas, secretária, então quando deputados, por exemplo, defendem ou criticam a SEMA por agir dessa forma, eles estão jogando contra o poder de polícia aí que vocês têm? Quero acreditar que ele está sendo mal informado, que ele está recebendo uma parte da informação colocando que o infrator seria alguém, né, coitado, que está sendo punido de forma irregular pelo órgão. Quero crer que seja por isso. E não que eles vão atuar desacreditando ou pactuando com o crime ambiental. Porque aí estariam, na verdade, na contramão de 95% da população que não pratica nenhum tipo de infração ambiental. A hora que eu comecei a falar para ela, né, do questionamento lá, porque os coitados, os produtores, ela até começou, segurou para não rir aqui. Para se ter uma ideia, os nossos fiscais em muitas atuações precisam estar acompanhados de forças armadas porque eles são fortemente atingidos. Não são coitados. Não, não. Não são indefesos. Nós já tivemos servidores nossos acompanhados de polícia que foram vejados, que tiveram que passar por situação de risco da própria vida. Foram baleados? Não chegou ninguém a ser atingido, mas já tivemos confronto em campo, que se a polícia não estivesse acompanhando, poderia ter acontecido algo pior. Então nós não estamos falando de uma infração comum. Nós estamos falando de situações extremas.